Boa noite, Ricardo. A gente tem trabalhado, tem treinado, principalmente nessa fase aí, você falou bem. Realmente a gente pecou não só na hora de tomar as decisões, no último passe ali errou muito, e até no primeiro tempo a gente chegou bem, no segundo tempo a gente rodou muito ali a entrada da área do Vila Nova, mas pouca efetividade. E a gente tem procurado trabalhar nesses dias aí que a gente tem possibilidade de trabalhar, trabalho a finalização, trabalho a tomada de decisão, trabalho a mecânica ofensiva, tentando entrosar melhor os jogadores, mas realmente a gente tem sido muito pouco efetivo e é continuar trabalhando, analisar esse jogo com calma, passar para os jogadores e tentar melhorar para os próximos jogos, já que a gente precisa voltar a vencer na competição e para isso a gente vai precisar ser efetivo. Boa noite, João Vitor. Como nós viajamos na quarta, treinamos na quarta de manhã e viajamos à noite para a Goiânia, os jogadores, o Júnior Tavares já se apresentou, já começou as atividades e nós acho que temos uma condição melhor, até porque um atleta que estava aqui no esporte e talvez não tenha problema em relação à regularização. O Muridio a gente precisa ver a condição dele, é um extrema muito potente, com bom poder de finalização, joga nas três ali da frente. Se a gente conseguir regularizá-lo e retornando para Recife, a gente entender que o jogador está em uma boa condição, pelo menos para entrar durante o jogo, não acredito que pelo tempo que ele tem de inatividade, que a gente possa utilizar esses jogadores desde o início. A gente vai analisar junto com o Departamento Físico e de Fisiologia. E o Caio, a ideia, o planejamento, é fazer ele evoluir para já tentar levá-lo para o jogo, já que é um atleta que vem na fase de transição, já com a parte física, já está treinando com bola. Então a gente vai analisar quando chegar em Recife também a possibilidade de levá-lo para utilizar uma parte do jogo desde quando ele esteja na melhor condição para viajar. Boa noite, Paulo. Se você olha a tabela da competição, a tabela é muito clara, a classificação hoje. O Náutico teve uma queda em relação à posição de tabela e eu não diria patamar técnico, eu não utilizaria essa frase para definir um momento do Náutico, mas o Náutico precisa melhorar em vários aspectos e a gente tem que pensar jogo a jogo, tem como a gente resumir. Hoje, no jogo de hoje, a gente melhorou em algumas fases do jogo, em outras a gente tem tido muita dificuldade, ser notório e é para preparar e trabalhar a equipe para o próximo jogo do Botafogo, tentando melhorar nesses aspectos que eu acabei de falar nas respostas anteriores, para que a gente possa voltar a ser efetivo e voltar a pontuar, voltar a subir na tabela de classificação. Só através das vitórias é que isso vai acontecer. O resto a gente vai ficar falando aqui e não adianta tentar explicar, até porque eu não posso falar do que aconteceu antes da minha chegada. O resumo depois da minha chegada é que nós precisamos evoluir em vários aspectos para pontuar e voltar a subir de novo na tabela de classificação.